Vamos falar um pouquinho de interferômetro de Marzender. O que é o interferômetro de Marzender? O interferômetro de Marzender é um arranjo experimental óptico inventado por Ludwig Marr e pelo físico suíço Zender, por volta dos anos 1890. Aqui tem um arranjo dele. Aqui estão as ideias gerais. Muitas vezes ele é construído com os braços, às vezes em forma de quadrado, aqui está em forma de losângulo. Mas o que tem o interferômetro de Marzender? Ele é composto por esses DFs. DF é divisor de feixe. No caso aqui, divisor de feixe 1 e o divisor de feixe 2. E ele tem esses espelhos, espelho 1, espelho 2, e tem aqui D1 e D2, que são os detectores. Detectores de quê? De luz, de fótons. Então, o que acontece nesse interferômetro, pessoal? O que o interferômetro faz? O objetivo do interferômetro é interferir luz com luz e criar padrões de interferência. Existem vários interferômetros. Interferômetros de Maxwell e Morley, interferômetros... Tem outros tipos de interferômetros, né? Mas o mais famoso que vocês devem conhecer é o Maxwell e Morley. Aqui é o interferômetro de Marzender. Note que ele é de 1890. Mas esse interferômetro, a gente pode estudar ele um pouquinho mais a fundo. Por quê? Em 1890, o Mar e o Zender, eles utilizavam luz em uma determinada intensidade. Só que, com o advento tecnológico, o que as pessoas puderam fazer? Podiam diminuir a intensidade da luz ao ponto, pessoal, de emitir um fóton por vez. Ou poucos fótons. Em vez de ter um raio aqui na entrada, em vez de ter um feixe luminoso, você poderia emitir um fóton por vez. Então, esse interferômetro pode ser usado desde para você estudar poucos fótons até estudar muitos fótons. Você pode lançar um fóton por vez. Ou um fóton polarizado em determinada direção utilizando uma espécie de cristal. Então, é isso. O que esse divisor de feixe faz? O próprio nome já diz. Ele divide o feixe. Ele é um vidro ou um espelho semirefletor. E ele deixa uma parte da luz passar e reflete outra. Então, aqui, por exemplo, na entrada, entra a luz, uma parte passa e vai por cima, e uma parte é refletida e vem o baixo. Aí, atinge aqui o espelho, o espelho de cima e de baixo, e vem aqui no outro divisor de fleixe. O feixe, aonde, de novo, o feixe que vem por baixo, uma parte dele vai ser transmitida e uma parte vai ser refletida. Da mesma forma, o feixe que vem por cima, uma parte vai ser transmitida e uma parte vai ser refletida. E aí, nós poderíamos ter duas visões, pessoal. Olha só. Uma visão, por exemplo, de luz. Vamos colocar um feixe luminoso. Então, a entrada é um feixe luminoso. Então, tem aqui um feixe luminoso. Esse feixe luminoso, ele se divide em dois feixes secundários, um vai por cima, um vai por baixo, refletem no espelho e vão se interferir ou recombinar no divisor de feixes dois. Ou a gente pode olhar do ponto de vista de física quântica. O que seria do ponto de vista de fótons? Vamos supor que tem um fóton aqui na entrada. Esse fóton, ele vai... Interessante isso. Você pode botar uma bolinha assim. Tem uma bolinha aqui. E a gente coloca o negócio assim, ó. Por quê? Ele vai em uma superposição por cima e por baixo, reflete no espelho e chega aqui e se superpõe para se recompor. Então, é uma superposição quântica. A gente vai falar isso um pouquinho mais em detalhes. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Lembre-se, no primeiro caso, o feixe se divide em dois feixes secundários. No caso de fótons, ele vai em uma superposição quântica no feixe de cima, no caminho de cima e no caminho de baixo ao mesmo tempo. E aí, a gente poderia se perguntar o seguinte, né? O que é interferência, afinal de contas, né? Porque interferômetro de Mazenda. O Mazenda e o Maxwell Morley utilizavam feixes luminosos. O feixe bate e se divide em dois feixes secundários. Só que agora, nós estamos falando de fótons. O que seria essa tal interferência do ponto de vista de fótons? Então, olha só. A gente poderia pensar assim, né? Como está aqui, ó. Que a interferência é um foto interferindo-se com outro foto. Então, a pessoa poder pensar é um fóton indo pelo caminho de cima ou um fóton indo pelo caminho de baixo. E eles vão se interferir. Só que aí, pode acontecer o caso, pessoal, se tem um fóton indo no caminho de cima e um fóton indo no caminho de baixo, quando eles passam o DF2, eles podem sofrer uma interferência destrutiva. Então, nós temos um fóton em cima e um fóton embaixo e quando eles chegam no DF2, simplesmente desaparece. Não tem mais fóton. Então, pensa. Nós temos um monte de... uma quantidade de energia indo por cima, uma quantidade de energia indo por baixo. Aí, quando chega no DF2, fotos diferentes. Aí, quando ele chega no DF2, ele se interfere destrutivamente e essa energia evapora-se, some. eu não preciso nem dizer que isso claramente viola o princípio básico da natureza, que é o princípio da conservação da energia. A gente tem que olhar com um pouco de cuidado esse negócio de dois fótons interferindo-se... dois fótons interferindo-se um com o outro. E se dois fótons se interferirem construtivamente, pessoal, como é que ficaria isso? Aí você pensa, não, mas eles podem se interferir construtivamente. Ou seja, vem um fóton por cima, um fóton por baixo, aí quando chegar no DF2, eles se interferem construtivamente. Então, vamos fazer uma conta. Se o fóton de cima, o campo elétrico dele vale em E, e o fóton de baixo, o campo elétrico dele vale em E, se os dois se interferem construtivamente, lá no DF2 vai ser 2E. Não é isso? 2E. E o que eu falei? A intensidade que é a energia é proporcional ao quê? Não é proporcional ao campo ao quadrado? 2E ao quadrado dá 4E quadrado. Olha só que interessante. Eu tinha uma determinada quantidade de energia e agora eu tenho um valor de energia que é quatro vezes mais. Eu criei energia do nada. Então, de novo, isso é um problema. Não tem como dois fótons acabar tendo energia equivalente para quatro fótons no final. Isso também violaria o princípio da conservação de energia. Então, essa história de dois fótons diferentes se interferirem, isso não é uma verdade. Então, qual é a verdade? A única conclusão que a gente pode tirar disso aqui, pessoal, plausível, é que cada fótons interfere consigo mesmo. Ou seja, cada fótons interfere consigo mesmo. Ou seja, se entra um fótons aqui na entrada, na realidade, o fóton, do ponto de vista quântico, ele vai em uma superposição tanto por cima, a gente coloca assim, tanto por cima quanto por baixo. O fóton vai por baixo e por cima ao mesmo tempo em uma superposição, superposição quântica. E é o mesmo fóton. Porque quando ele chegar no DF2, ele está interferindo consigo mesmo. Então, essa é a única conclusão plausível. O fóton, cada fóton interfere consigo mesmo. Então, cada fóton não interfere com outro fóton, ele interfere consigo mesmo. Então, note, pessoal, que isso é uma outra visão que se vê interferência. Vocês estudaram interferência lá com luz, né? Muitas vezes, a luz poderia interferir com outra luz. Nesse caso aqui, o fóton, ele interfere consigo mesmo, ele não vai interferir com outro fóton. Lembre que a luz tem um monte de fóton, mas nesse monte de fóton, não é um fóton interferindo com outro fóton. Não, é um fóton interferindo com ele mesmo. E a gente pode fazer esse experimento enviando um fóton de cada vez. Assim, os fóton vão atingir D1 e D2 probabilisticamente. Por quê? A gente não sabe se o fóton está vindo por cima ou por baixo. O que a gente chama de estado de um fóton único, ele é a superposição de um fóton do feixe que vai por cima e um fóton do feixe que vai por baixo. Então, a superposição que a gente fala é o quê? É uma combinação linear desses dois, desses fóton que vai por cima e por baixo, na verdade, é o mesmo fóton. A gente pode se perguntar, eu quero descrever isso. Como é que é isso? Como é que esses fóton vão, esse fóton único, ele vai por cima e por baixo ao mesmo tempo? É que o fóton vai por cima e por baixo ao mesmo tempo. Aí você pode me perguntar assim, tá, mas como que eu vou saber se ele está em cima ou está embaixo? Lembra que a teoria é probabilística? Tudo bem, a gente vai descrever daqui a pouco, mas a teoria ela é probabilística. Nós já vimos que só o fato dos fóton existirem, a teoria é probabilística. Você vai ter uma ideia, você vai calcular uma probabilidade de o fóton estar indo por cima ou estar indo por baixo. Se é uma probabilidade, ele pode estar em alguma das duas posições. A gente vai ver que se o divisor de efeito for balanceado, o fóton tem 50% de chance de ir por cima e 50% de chance de ir por baixo. Então, você tem chances de iguais encontrar em cima ou embaixo. Então, assim, como que a gente vai descrever isso, né? Como é que a gente vai descrever isso? O que significa superposição? O que isso significa para superposição? Isso significa o seguinte, pessoal, os estados quânticos eles são associados a vetores. Por isso que é tão importante em física, pessoal, aprender vetores, trabalhar com vetores. Porque mecânica quântica ela é uma física, ela é álgebra linear num espaço vetorial específico. É álgebra linear num espaço vetorial específico. Então, a gente trabalha com vetores. E vetores aqui, a gente desenha dessa maneira, né? Vetor A e vetor B. E aqui, o que seria uma superposição de A com B? Superposição é o quê? É uma combinação linear. Uma combinação linear desse tipo aqui, por exemplo, alfa A mais beta A. Isso é uma combinação linear desses dois estados, né? Eu tenho estado A e estado B. Aí você pode perguntar, mas o que é o estado A e o estado B? Por exemplo, o estado A pode ser ir por cima. O estado B é ir por baixo. E como o fóton, ele tem chance de ser encontrado nos dois casos, então, a maneira da gente escrever ele é como? é uma combinação linear desses dois estados. Então, é uma maneira de ver as coisas, entendeu? Não é... É uma outra maneira, né? Como é álgebra linear, mas é uma álgebra linear simples. Então, assim, quem seria o estado A e o estado B? O estado A ir por cima e o estado B ir por baixo. Como ele pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo, então, a maneira completa de se descrever esse fóton é assim, ó. O alfa tem a ver com a probabilidade de ele ser encontrado por cima e o beta aqui tem a ver com a probabilidade de ser encontrado indo por baixo. Quando falam alfa e beta, pessoal, é módulo quadrado. Lembra lá que o Bohr disse que probabilidade tem a ver com o módulo quadrado. Por quê? Alfa e beta são números complexos. Tem aquele izinho. E o que é mais interessante aqui é o seguinte, né? Por exemplo, o estado A, pessoal, ele não é a questão física, porque o estado A, esse A aí, está associado a uma grandeza. Por exemplo, a grandeza A pequeno. Então, toda vez que a gente mede uma propriedade do estado A, ele vai nos dar, olha, essa propriedade, o valor dela é A pequeno. Se a gente mede uma propriedade do estado B, ele vai dizer, olha, o valor dessa propriedade é B pequeno. Então, não confunda o estado com a propriedade. Por exemplo, nós vamos ter um estado que descreve um spin up, um spin para cima do elétron. Mas qual é o valor do spin para cima? É mais meio. Então, uma coisa é o estado que descreve o spin para cima. Outra coisa é a grandeza associada a esse estado que é mais meio. É um número. Então, o A pequeno e o B pequeno é um número. Aí, a pergunta que vocês poderiam fazer é a seguinte, tá? Então, se eu medir no estado A e perguntar para ele, estado A, qual é o valor da sua grandeza? Ele vai dizer A pequeno. Se eu medir o estado B e perguntar estado B, qual é o valor da sua grandeza? Ele vai dizer B pequeno. Mas a pergunta é, se eu faço essas perguntas, com qual probabilidade eu vou obter uma coisa ou outra? Porque, se eu estiver nessa situação aqui, por exemplo, a partícula está indo para cima e para baixo ao mesmo tempo. E eu vou ter que medir, eu vou ter que fazer uma pergunta. A pergunta é, com que frequência eu vou obter resposta A e com que frequência eu vou obter resposta B? Você teria que fazer esse experimento, pessoal, várias vezes. Teria que montar um interferômetro de marzenda e ir jogando fóton por fóton para fazer esse experimento várias vezes. O resultado que você vai chegar é o seguinte, a probabilidade de você encontrar o A pequeno como resposta, a grandeza A pequeno, vai ser proporcional a alfa ao quadrado módulo e a probabilidade de obter B pequeno é proporcional a beta grande ao quadrado. E olha só que interessante, são exatamente esses números que acompanham os estados. Seriam como se fosse o número que acompanha a componente do vetor, lembra? Lá, quando você decompunha o vetor lá na geometria analítica, tinha um número que acompanhava o versor I, da mesma forma que tinha um número que acompanhava o versor J. Aqui é a mesma coisa, esse número diferente de lá, ele é complexo. Então, o que é importante para a gente não é o alfa e o beta, mas sim alfa e beta módulo ao quadrado. Então, esse alfa e esse beta que multiplicam os estados, eles vão ser as probabilidades. E lembra, probabilidade, pessoal, requer uma coisa feita muitas vezes. Nós só temos como montar uma tabela de probabilidades, nós fizemos esse experimento várias vezes. Então, você monta um aparato de interferômetro de marzenda, faz isso um milhão de vezes, cada vez que você faz, pessoal, é um experimento que você está fazendo. Então, você está fazendo o mesmo experimento várias vezes. Então, seriam como as suas cópias dos seus experimentos. Essas cópias, esse conjunto de mil experimentos que você vai fazer, nós vamos chamar isso de ensambler. E fazendo esse experimento, muitas vezes, a gente monta essas probabilidades. E aí é interessante, porque com essas probabilidades em mãos, aí sim, o que a gente vai fazer? A gente vai saber, olha, se eu medir a grandeza, ela tem X chance de dar A. Se eu medir a grandeza, ela tem X chance de dar B. Por exemplo, spin de uma partícula. Spin. Não é o caso aqui, tá? Mas spin de uma partícula. Ah, se eu meço a grandeza spin, então ela tem 30% de dar spin para cima e 70% de dar spin para baixo. Qual é a grandeza que você está medindo? Você está medindo o estado de spin. A grandeza é, o que é spin para cima? Mais meio, o que é spin? Para baixo, menos meio. a dúvida dos alunos é o seguinte, é porque no fundo, no fundo, eles acham o seguinte, que o fóton, ele sempre vai por algum caminho, ou por cima, ou por baixo. O que você está na cabeça, a maioria dos alunos, é assim, não, o fóton ou vai por cima ou vai por baixo. Mas é a mesma ideia que Einstein estava tendo, se você quer inferir que o fóton vai por cima ou por baixo, você está tratando a teoria como determinística. Em nenhum momento da teoria isso é verdade. Na realidade, ele vai por cima e por baixo ao mesmo tempo. É o mesmo fóton indo por cima e por baixo. É uma superposição. Então, ele está indo por baixo e por cima ao mesmo tempo. Ele não está dividido, porque o fóton não se divide. Ele entra no divisor de feixes e quando ele sai do outro lado, ele agora é uma superposição quântica. São vetores. Então, ele tem uma probabilidade de ir por cima e uma probabilidade de ir por baixo. O que acontece se você tirar esse detector daqui e colocar ele aqui? Você concorda comigo que se você coloca o detector aí, você vai medir os fótonos que chegam por cima? Quando o detector... Você joga um fóton. Você joga um fóton. Aí ele vem pela entrada. Aí, se o detector apita, você fala, ah, o fóton veio por cima. Se o detector não apita, você fala, hum, o fóton foi por baixo. Tudo bem? Mas, se você não coloca o detector, Rayane, não tem como você saber se ele foi por cima ou foi por baixo. O que tem como você dizer? Você tem como você dizer o seguinte, ele tem uma probabilidade de 50% de ser encontrado no feixe de cima. Da mesma forma que ele tem uma probabilidade de 50% de ser encontrado no feixe de baixo. Então, quando você coloca um detector, você está interferindo, aí você está medindo. Quando você coloca o detector, o que você está fazendo? Você está perguntando, olha a cara de cima. Olha a cara de cima. qual é a probabilidade? Ele vai te dizer, é A. Você está fazendo a pergunta, você está medindo. Você vai dizer, ele tem 50% de chance de ir por cima e 50% de chance de ir por baixo. Então, dizer que é 50% é dizer que ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Você só vai saber ao certo onde ele está se você colocar um detector, só que aí você está fazendo a pergunta e está colapsando a função de onda. Então, como é 50%, 50%, você não pode dizer onde ele está. Se você não pode dizer onde ele está, onde é que ele está? Ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. O mesmo fóton está nos dois lugares ao mesmo tempo. 50%, 50%. E lá na frente, ele vai se interferir. Quem está se interferindo? É o mesmo fóton, é ele interferindo com ele mesmo. Porque é ele vindo pelos dois caminhos que vão chegar no DF2. é ele vindo aqui pelos dois caminhos que vai chegar aqui no DF2. O próprio Schroeder, que fez a equação de Schroeder, quando perguntaram para ele, ele falou que não sabia, aí ele resolveu dar um chute. Aí ele falou exatamente isso, que a partícula meio que se desmembra. Então, seria um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. Aí foi o Max Bock que falou, não, a partícula não se desmembra, é uma questão de probabilidade. Porque nós fazemos experimento de Huthenford, não é isso? Lembra do experimento de Huthenford? Você lança partículas em direção ao núcleo atômico e ele vai ser espalhado. Quando você lança as partículas, essa partícula, ela pode passar direto, ela pode ricochetear no núcleo e voltar, ou ela pode ser espalhada num ângulo bem grande. Só que isso é probabilístico. Então, o Max Bock, ele lembrou disso, ele falou, não, a partícula não se despedaça. É uma questão de probabilidade. Se você for ver, por exemplo, se você joga, pega um, vai fazer o experimento do experimento de Huthenford, lá da laminazinha de ouro. Quando vocês ensinam lá para o aluno dos alunos de vocês, vocês falam o seguinte, de cada, de cada 10 mil partículas que eram jogadas, tinha uma que batia e voltava. E isso era impossível, considerando o modelo do pudim de passa de Thomson. Então, pensa, de 10 mil, uma sempre voltava. Então, era a menor porcentagem que voltava. Mas poderia acontecer, por exemplo, que o cara ia começar a fazer o experimento, ia começar a fazer o experimento, aí na primeira partícula que ele lança, ela bate e volta. Por quê? Porque é probabilístico. Não tem como você dizer que só a partícula número 10 mil vai bater e voltar. Pode ser a primeira que você manda, ela volta. Porque é probabilidade. A mesma coisa aqui, não tem como você dizer se o foto está indo por cima ou está por baixo. Mas você pode dizer, ó, tem 50% de chance de estar indo por cima, mais 50% de chance de estar indo por baixo. Tanto que o completo dá o quê? 100%. E aí Obrigado.